Líder do PMDB, Paulinho do Esporte. Mais uma vez aqui, boa tarde a todos. Venho aqui, nesses cinco minutos, representar o PMDB. Represento aqui, em nome da vereadora Ana Lino, do vereador e presidente dessa casa, a vereadora Jean Guedes, e eu, Paulinho do Esporte. Quero começar aqui falando de um evento que foi realizado em São Paulo. Tem uma foto aí. Seminário para pré-candidatas a deputado federal e estadual. Tem uma foto aí, por favor? Isso. Esse seminário foi realizado em São Paulo, esse mês, e o PMDB Mulher mostrou força durante o seminário do PMDB Mulher. Contou com mais de 250 mulheres, pré-candidatas a deputado estadual e federal. Foi um grande evento. Teve a presença do Michel Temer, o Paulo Skaff, a deputada estadual e presidente do PMDB, Vanessa D'Amo, e o nosso presidente estadual do PMDB, o Baleia Roça. Foi um evento, nisso aí mostrou força, a força que a mulher quer vir mostrar na política em nome do PMDB. Parabéns a vocês aí. Como o Itamar falou aqui, tem mais fotos? Como o Itamar falou aqui, da nova união do PMDB com o PDT. Tem uma foto aí? Isso, já passou? Já falei da Vanessa D'Amo? Pode ir, por favor. Isso, Vanessa. Essa aí é a Vanessa D'Amo. Isso, essa aí. Aí foi a união do PMDB com o PDT. Uma grande aliança para nós aí, em campanha para governador de Estado, está certo? O senhor José Roberto Botocho, que vai fazer, compor a chapa conosco aí. São os pré-candidatos, a vice, com o nosso candidato, pré-candidato a governador, o Paulo Skaff. Certo? Então, o Michel Temer até elogiou, também diz aqui. Michel Temer também elogiou a escolha do advogado, José Roberto Botocho, para compor a chapa de vice-governador com o Paulo Skaff. E também nós, que já fizemos uma outra união, que é com o PROS. O PROS é um partido que, cada dia, crescendo também. Em nosso país, tem senador, deputado, governador, prefeito, vereadores. Então, estamos montando uma grande aliança para que podemos conseguir vencer o governo do Estado. Estão montando uma chapa forte. Está bom? Então, essa união que vem do PDT é uma grande união para nós. Vê, Taué? Agora, quero convidar aí, mais uma vez, nós estaremos sábado, lá, eu, Annali, no Edinho Guedes. Estaremos na convenção do PMDB em São Paulo, na Barra Funda. onde irá estar todas as lideranças do PMDB, o vice-presidente Michel Temer, o nosso presidente do Baleia Rossi, presidente estadual, os nossos deputados, Edinho Araújo. Então, estaríamos lá, mostrando a força, a nova cara do PMDB, um partido que, cada dia, cresce mais. E vamos fazer ele crescer, cada dia mais, em nossa cidade de Jacareí. Eu quero dizer que estamos à disposição de vocês, eu, o vereador Edinho, a vereadora Annalina, de portas abertas para atendê-lo a qualquer momento. Tem o nosso contato aí? Não tem, não? Tá, mas estamos a deixar à disposição para todos aí, o nosso gabinete, tá certo? À disposição para vocês que queiram se ingressar na política aí, ok? Então, eu, o vereador Annalino, o vereador Edinho, estamos à disposição para vocês. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.